Amo minha cidade, amo Maceió de coração Trago a esperança de que dias melhores virão Vamos fazer Maceió que as pessoas merecem Para o povo voltar a sorrir e lembrar que não estamos só Vamos fazer Maceió que as pessoas merecem José é meu prefeito, voto 51, levanta Maceió Pra mudar Maceió Levanta Maceió Amo minha cidade, amo Maceió de coração Trago a esperança de que dias melhores virão Vamos fazer Maceió que as pessoas merecem Voto 51, levanta Maceió Maceió acima de tudo Deus acima de todos É Josan 51 Josan Prefeito 51